Minha vida! Tudo bem, amor? Hoje nós vamos falar de produtos da Natura Foi o lançamento aí no ciclo 6, tá bom? Vocês já viram aqui na descrição o que é E se você gosta da Natura, já comenta aqui embaixo Qual o seu produto preferido, um produto que você me indica Ou um produto que você queira resenha, tá? Bota aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês Então vamos começar esse vídeo Nosso vídeo de hoje vai ser esse batom aqui, ó Que é o batom Magic Pink Que é aquele batom da nossa época Ele da Natura Faces, ó, tá? Naquela embalagem simplesinha da Natura Faces Que eu achei muito bonitinha Essas embalagens preto e branco Vamos abrir Quem me enviou esses produtos e outros produtos da Natura Foi a Cintia Multimarcas Linda, maravilhosa Tem muita promoção na lojinha dela Gente, é muito legal a lojinha da Cintia Real Muita promoção boa O link dela tá aqui embaixo pra vocês lá dar uma olhadinha Comprar, aproveitar as baciadas que tá tendo lá, tá bom? E olha que embalagem mais linda, cara Olha que coisa linda Rosa Olha A embalagem é assim Rosinha escrito Faces Da Natura Faces, né? E eu tô tão... Ah, tem um espelhinho aqui também, ó Tem um espelho E eu tô tão empolgada Porque eu tenho batons dessa... Olha que coisa linda Verde Eu tenho vários batons dessa... Desse tipo, né? De ser verde e na boca é outra coisinha De ser azul e na boca é outra cor Esse daqui fala que deixa a boca rosinha, tá bom? Eu só não vou ter muito o que falar dele Porque ele já foi lançamento Já passou Não tem no novo ciclo Porque eu sei que eu tava olhando agora Esse ciclo aqui, ó Já no dia dos namorados Ele não tem aqui Então eu não sei se ele também tem uma durabilidade boa Eu vou me informar Eu vou tá colocando aqui embaixo pra vocês, tá bom? Mas aqui embalagem só fala isso mesmo Magic Pink Que é o batom Só fala isso mesmo O bolo de usar que tá escrito aqui é Aplique o batom sobre os lábios Só isso que fala Não fala de durabilidade nem nada Isso deve vir na revista Por isso que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Sobre durabilidade, tá bom? Bom, vamos começar a testar isso então, né? Ele é aquele típico da nossa época Né? Verde Ó, vou até pegar o da nossa época Peraí, eu ainda uso o da nossa época E adoro Aqui está ele Tem vídeo dele aqui no canal, ó O meu até já gasta, ó De tanto que eu uso Ó, tá acabando já Esse é o tradicional da nossa época Quem é que lembra aí? Comenta, né? Aí a Avon lançou alguns E agora a Natura também lançou Então vamos tá passando ele Pra gente ver como é que fica na boca Cheguei bem pertinho assim de vocês E vamos passar Ó A gente vê a cor que vai ficar Já tá ficando rosinha, ó Aí eu amo, gente, esses batons assim Com essas corzinhas, ó E ó, vai tá diferente da... Do lábio de cima Eu adoro batom assim Tipo, só uma corzinha Eu amo Vou passar em cima agora Ó Ó Vamos esperar um pouquinho Pra ver se fica da cor Dei uma borrada aqui, ó Acho que eu limpei Eu amo essas corzinhas assim de boca Tipo, se tá nem parece que você tá de batom Eu adoro Ó Ele é cremosinho mesmo, normal Eu adorei essa corzinha Olha, gente Ficou lindo Tá aí o batom que eu vou usar muito Viu, Cíntia? Vou usar muito esse batom Maravilhoso Já amei Vou passar mais um pouco, tá? Em cima Ai, gente Que coisa linda Eu amo esse senhor de batom O da nossa época Fica mais forte Fica Fica muito mais forte Fica bem janelho E não sai nunca, né? É 24 por 48 horas Da nossa época Esse eu não sei Se tem uma durabilidade longa também, tá? Coloquei pra vocês Ó Mas eu amei A textura dele é meio cremosa Não é mate Ó Ficou corte de boca Mas tá ficando mais escurinho agora, né? Tá ficando mais forte, né? Na segunda vez que eu passei Ó Aí eu achei muito bonito E eu gostei Eu gostei muito, Cíntia Ai, eu adoro batom assim, sabe? Mais levinho Coloca aqui embaixo se vocês querem um vídeo Comparação Comparação Com esses dois aqui, tá? Coloca aqui embaixo se vocês querem Que eu venho aqui trazendo um vídeo Comparação com eles dois Pra ver qual que fica melhor Qual que fica mais bonitinho Embora que eu me lembre Esse daqui é mais forte Mas esse é cheiroso também Mais cheiroso que esse Esse é cheiroso Mas esse daqui é mais Tá? Então coloca aqui embaixo nos comentários Se vocês querem um vídeo Esse daqui é o primeiro que lançou O Natura Não vem querer dar o caô, não Então Quando eu passo na nossa época E depois eu tiro Minha boca continua rosa Peguei um pedacinho de papel higiênico, ó E vou tirar O da Natura E vamos ver se a boca Vai continuar rosa Vamos ver Ah! Continuou! Olha! Ai, gente Que luxo! Olha lá Continuou com corzinha de boca, ó Agora tá seco Agora tá sem nada Ó Tirei tudo, ó Nem saiu mais Olha só, gente Lip tint Ficou Acho que tem gosto amargo Tem um gostinho amargo Mas eu gostei Que ficou a corzinha, olha Ai, gostei de Cintia Amém Ó Não tem o ciclo, né No ciclo de dois namorados Não tem Mas tem a lojinha da Cintia, tá Quem quiser aí, ó Vai lá dar uma olhada Eu vou deixar o preço pra vocês aí Do valor que tá na lojinha dela E vocês vão lá dar uma pesquisada Pelo site, tá Porque no site é mais barato que na revista Vai por mim No site da Cintia é bem mais barato que na revista Então vai lá dar uma olhadinha E chega na sua casa, né, amiga E você que é de São Paulo Que quer se encontrar com a Cintia Ela entrega pra vocês as licitações também, tá É toda questão de você chegar e conversar com ela Chamar ela Que ela é uma fofa Vai receber vocês muito bem E eu adorei Amei o batom Gostei Passou muito no teste de papel higiênico Tirei o batom Ainda ficou rosinha, ó Então quer dizer que ele é um batom Que tomou na habilidade boa Né Um batom aí quase 24 horas, será? E esse foi o vídeo, meu amor Vocês gostaram? Deixa um like aí pra mim Se você gostou desse vídeo, tá Se você se interessou Se você já tem Se você já comprou O que vocês acharam Bota aqui nos comentários Pra gente conversar Pra gente interagir Porque eu adoro conversar com vocês, tá bom? Um beijo, meu amorzinho Nesse coração lindo Mais desse mundo Que eu amo esse coração, gente Esse coração grande, enorme Não se esquece de se inscrever no canal E de ir lá no meu Instagram Pra gente conversar mais, tá? E aqui no canal Pra gente poder se ver mais vezes, né, vida? Um beijo E a gente se encontra aqui amanhã Amanhã continuaremos aqui juntas, tá bom? Beijão e até lá Tchau 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 Tchau.